Bom dia aos internautas e aos visualizantes desse vídeo, os quais solicitaram essa temática. Esse título tem como base os ensinamentos do PHD em língua portuguesa Fernando Pestana, a discordância do acento agudo, vindo diretamente da Península Arábica ou Península dos Pigmeus. A língua portuguesa é dinâmica e subversível por apresentar aspectos fonéticos, semânticos e metalinguísticos. Porém, existe um agrupamento de verbentes, os quais jamais devem ter acento agudo. São eles Itapecuru, não tem acento no U, Cru, Hindu, Pitu, mesmo a marca aparecendo. Porém, por via de regra, Pitu não tem acento no U. Caju, Chuchu, Babassu, Cururu, Mandacaru, todos esses verbentes não têm acento no U, com exceção de Itu, o qual aparece pela regra dos hiatos. Haja vista, temos Buriti, não tem acento no I, Gibi, Piqui, Xixi, Abacaxi, Saci, Pati, Tubi, Mandi e Jabuti, com exceção de Sai, porque advém da regra dos hiatos. Digo isso porque sou professor, portanto, internautas de todo o Brasil, todas essas palavras são oxítonas terminadas em I e U. Logo, elas não detêm acento agudo. Professor Wilson, diretamente do bairro São Francisco, sobre as placas tectônicas do planeta Terra. Bom dia!